Música Música O ano de 2021 foi marcado por muito trabalho na Câmara Municipal de São José do Rio Preto Ainda sob as cautelas e seguindo as regras sanitárias em decorrência da pandemia No primeiro dia do ano, os vereadores elegeram Pedro Roberto Gomes como presidente do Legislativo Depois de cinco mandatos como parlamentar Eu estou muito honrado de ter esse direito de presidente dessa casa Dessa cidade que eu amo, uma cidade maravilhosa De gente muito receptiva, um povo maravilhoso É muita honra, muita honra Não podia ter sonhado nem nos meus melhores sonhos essa situação Música Assim que assumiu, a mesa diretora presidida por Pedro E composta por Carina Caroline, Renato Pupo e Robson Risse Impôs uma agenda voltada à participação popular E ao debate de temas que afetam o dia a dia do Rio Pretense Em janeiro, de maneira inédita, a Câmara Municipal criou a primeira frente parlamentar da sua história Com foco em acompanhar, fiscalizar e colaborar com as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 A pandemia que viveu o auge entre os meses de fevereiro, março e abril Com a decretação de rígidas regras de isolamento social e lockdown O objetivo desse encontro, a gente pode até chamar de assembleia inicial É para a criação e formalização da frente parlamentar de acompanhamento e combate à Covid-19 Em outra iniciativa inédita, a mesa diretora da Câmara criou o Parlamento Regional Integrando os presidentes de quase 40 câmaras municipais da região metropolitana de Rio Preto Temas de interesse comum como saúde, segurança, meio ambiente, infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento básico Estiveram no foco dos debates, que se estenderam para fora das fronteiras de Rio Preto Com o encontro na Câmara de Mirassol É a força da região em movimento Eu acho muito importante, o mundo está se globalizando E nós somos parte do mundo, então nós estamos numa região muito importante no estado de São Paulo E vem de encontro também com a criação da região metropolitana Eu acho que esse trabalho do parlamentar junto com o executivo E tendo uma união ao final de pensamento será muito importante para toda a nossa região É muito importante para a Mirassol receber todos os parlamentares regionais Estarem aqui para nós e trocar ideias, informações, falar o que eles pensam É muito importante, a gente acredita que unindo as forças, unindo os pensamentos diversos Acho que a gente consegue construir uma região metropolitana forte Que consiga fazer o bem para a população regional Fui um defensor para que a Olímpia saísse da região de Barreto Se fosse um participante da região metropolitana E eu fiz isso por convicção Porque eu acho que de fato a Olímpia tem a sua vida muito ligada socialmente, economicamente A São José do Rio Preto E acho que a gente tem que ter um planejamento regional Articulado, integrado E o parlamento é um dos fatores, um dos meios que a gente tem de agregar a representação de todos os municípios da região metropolitana O parlamento eu acho que é fundamental Porque tem os prefeitos, mas tem os vereadores que tem uma representação até maior do que os prefeitos Tem um alcance, uma capilaridade nos bairros de cada cidade Por isso que eu acho fundamental, eu acho que aqui no parlamento da região metropolitana É onde deve se dar os grandes debates daquilo, dos temas que são importantes para a região metropolitana Que faz com que cada cidade dê a sua contribuição e o conjunto fique mais forte Já tinha previsto esse rodízio de cidades Hoje, com muita satisfação, estamos aqui na casa do presidente Caco Navarrete de Mirassol E hoje nós vamos ouvir os prefeitos de Mirassol Falando um pouquinho dessa questão da regionalização da região metropolitana E também o prefeito de Olímpia Mas o assunto principal é os pedágios Essa questão aí do plano do governo do estado E implantar aqui na região esses sete praças de pedágio Eu vejo com muita preocupação, mas eu quero ouvir os presidentes de câmaras aqui da região E vamos ver o que o parlamento encaminha nesse sentido As audiências públicas também estiveram no foco da gestão 2021-2022 Em 11 meses, foram 28 audiências públicas Com participação de autoridades especialistas, empresários e cidadãos comuns Para debater projetos, necessidades e iniciativas das mais diversas áreas Educação, orçamento do município, previdência municipal, transporte coletivo, reforma administrativa Novas regras para cemitérios, prevenção a queimadas urbanas Entre outros temas, estiveram no foco das audiências E dizer que o nosso objetivo é esse É fazer o debate dos projetos que vêm para esta casa Os vereadores vão decidir, certamente essa audiência e as informações vão ajudar nessa decisão Vão ajudar, de repente, a fazer alguma emenda ao projeto ou a rejeitar o projeto Enfim, mas o certo é que nós temos que continuar debatendo Porque é uma situação que não está, ao meu ver, resolvida Audiências que não ficaram limitadas ao espaço físico da Câmara Para ouvir o que a população pensa Os vereadores foram aos bairros ouvir as demandas Como nos debates para a renovação do contrato do transporte coletivo Em que audiências públicas foram realizadas em diferentes regiões da cidade Nós damos o veredito porque é assim que funciona Eles têm que atender os nossos anseios Deixa renovado só por um ano e faça a licitação para melhoria dos transportes Porque não está bom Essa é a nossa função, a função do poder legislativo Eu digo que nós não temos a caneta para mandar fazer Mas nós temos esse poder de ouvir a população As comissões permanentes, outra importante ferramenta de trabalho parlamentar Tiveram participação ativa nos debates da cidade Como a convocação de secretários para falar das áreas de saúde Educação, transporte, saneamento, entre outros Sempre com a máxima transparência ao cidadão Seja por meio de transmissões ao vivo pela TV Câmara Pelas redes sociais do Legislativo E também pelo site da Câmara A atuação política por meio de todas essas reuniões, audiências e encontros Garantiram vitórias concretas para a população A convocação de aprovados na educação e a retirada de projetos considerados negativos Como o que criava regras para limite de tempo de uso das sepulturas em cemitérios municipais Existe um tabu, né, quando se chama algum secretário As pessoas acham que é para fazer politicagem, para fazer pirotecnia Mas não é, é para um trabalho sério Tenho certeza que para a própria administração A melhor coisa que poderia ter acontecido foi a vinda dos senhores Doutora Dilso, doutor Tiesse, a melhor coisa Por quê? Porque se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais Se não viessem, poderia gerar especulação Vieram, deram as respostas E pelo menos as pessoas vão sair daqui Não com aquilo que queriam ouvir Mas com a certeza de que ninguém está escondendo nada A investigação de atos do Executivo Um dos papéis fundamentais de vereadores Não foi deixada de lado Duas comissões especiais de inquérito Funcionaram ao longo de 2021 na Câmara de Rio Preto Uma para investigar superlotação no transporte coletivo E consequências para a disseminação de coronavírus E outra para apurar desrespeito às leis trabalhistas Por parte de empresas terceirizadas Que prestam serviço para o município Foram dezenas de depoimentos, diligências e ações promovidas pelas seis Que antes mesmo da entrega dos relatórios finais Já apresentam resultados práticos Essa CPI deveria ser algo permanente nessa casa A gente está vendo a produtividade E como a Câmara Municipal Por meio da CPI tem sido importante na vida dos trabalhadores terceirizados Todos os dias existem denúncias de violação trabalhista Todos os dias existe tensão em alguma das empresas Que prestam serviço E o mais importante é que essa CPI tem uma característica Diferente de outras CPIs A nossa CPI é altamente produtiva Porque ela está gerando resultados imediatos e benefícios aos trabalhadores Na verdade não são nem benefícios Ela está garantindo que eles não sejam lesados E nós temos exemplos disso Nós estamos investigando desde denúncia de privilégios De funcionários laranja, possíveis laranjas interseirizadas Até evitar alteração de horário, por exemplo Que ia ser feito de maneira unilateral em relação aos reladores A gente fez aqui uma visita, no caso direcionado A visualização desses documentos Tanto é que eu solicitei, aqui está em mãos O processo licitatório Para a gente verificar tudo, absolutamente tudo É um trabalho extremamente minucioso Porque a gente quer ter mais informações Acho que a partir do momento Quando a gente está dentro de uma CEI Ou CPI como queiram É um trabalho desgastante Além acho que de todas as oitivas Que a gente vem realizando ao longo desses dias São mais de 20 pessoas que já foram aí Portanto, inquiridas Elas prestaram os depoimentos Mas também faz parte do contexto Esse montante de documentos Mesmo assim, a produção legislativa não ficou em segundo plano Ao longo de 2021 Tanto os vereadores quanto o Executivo Apresentaram mais de 400 projetos de lei Dos quais, mais de 340 já foram discutidos Votados e aprovados Já os projetos de lei complementar Foram 36 apresentados e 19 aprovados Além de centenas, talvez milhares de indicações E requerimentos ao Executivo São projetos que impactam a vida do Rio Pretense Como autorização para empréstimo de 300 milhões de reais Dinheiro que a Prefeitura promete mudar a cara de Rio Preto Por meio de obras, intervenções E melhorias na infraestrutura da cidade Na administração da Casa Iniciativas de destaque foram tomadas Como a implantação do Câmara Digital Projeto revolucionário e inovador Que vai por fim ao uso de papel no Legislativo Com a tramitação digital de documentos, ofícios e projetos Momento tão histórico a todos os funcionários da Câmara Que vai trazer uma agilidade ao trabalho Desenvolvido tão importante por essa Casa Esses aplicativos que terão, né Darão acesso à população por um todo Em acompanhar o trabalho da Câmara O trabalho dos vereadores Enfim, a economia é um benefício muito grande Esse novo programa E parabenizar ao presidente Por deixar esse registro tão importante Para o nosso futuro A criação da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, CIPA É outra iniciativa pioneira Entre câmaras municipais do Estado de São Paulo Assim como as adequações necessárias Para atender a Lei Geral de Proteção de Dados Para criar a cultura prevencionista Dentro da Câmara Legislativa Então é extremamente importante Esse curso de formação básica E como a CIPA tem mandato de um ano Toda vez que tivermos eleições As novas eleições E o novo empossamento dos novos membros Será reciclado ou treinado Para os novos membros também O primeiro passo da comissão É a elaboração do mapa de risco Serão avaliados todos os setores da Câmara E a gente vai verificar o que é necessário Para aperfeiçoar a segurança do ambiente Tanto para todos os servidores Como para quem frequenta a casa As ações sociais também tiveram espaço na nova gestão Além da tradicional campanha do agasalho Com a arrecadação de roupas para o Fundo Social A Câmara se engajou no Dose de Solidariedade Que arrecadou toneladas de alimentos doados ao Fundo Social A campanha Dose de Solidariedade Que já está sendo desenvolvida Pelo Fundo Social de Solidariedade É uma campanha de arrecadação de alimentos Que já começou a ser feita Nos postos de vacinação Nos drives em Rio Preto Então, inicialmente provocado pelo Moacir Borges Que representa aí a maçonaria O André Também representando o Rotary Nos convidaram Para que nós pudéssemos abraçar esta campanha E a mesa diretora da Câmara de Rio Preto Abraçou essa campanha Junto agora com a comissão de assistência Aqui da Câmara Municipal Presidida pelo vereador Júnior A Câmara Municipal de Rio Preto Teve também iniciativas próprias Como a campanha Sou Servidor, Sou Doador Que levou ao menos 30 servidores Para a doação de sangue ao Hemocentro Um ato de grande importância Que a gente pode ajudar a salvar vidas Ajuda muitas pessoas A mais nesse período de pandemia Onde está em falta A situação de doadores de sangue Então, acho que todo mundo Que for possível colaborar Com a campanha da Câmara Municipal A Ascan, né Que está participando desse evento Inclusive trazendo parentes e amigos Também para realizar a doação E a ideia na verdade É fazer trabalhos sociais A gente já começou com a campanha De doação de sangue, né A gente quer fazer campanhas anuais Também de doação para instituições, né E fortalecer a instituição E o funcionamento público, né É a Câmara sempre preocupada Com o bem-estar da população Sobretudo os que mais necessitam E além de levar para a população Todas as atividades legislativas Políticas e administrativas Da Câmara e dos vereadores Garantindo a transparência E o acesso à informação A Câmara Municipal Por meio da TV Câmara Acompanhou de perto Os principais assuntos Que movimentaram a cidade Ao longo do ano Seja por meio de reportagens Programas Debates E entrevistas Sempre visando A prestação de serviço E utilidade pública Cumprindo assim O seu papel TV Câmara de São José do Rio Preto O canal do Legislativo O seu papel A Câmara de São José do Rio Preto 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 A Câmara de São José do Rio Preto